Sábado agora, fui almoçar fora com a patroa e meu filhote, e um grupo de pessoas, eu acho que elas são do Rio Grande do Sul, me perdoei a falha agora, e fizeram fotos, todo mundo pergunta pelo elenco, e sabe qual é a pergunta que não quer calar? O Tommy Gretchen é jumento órfão daquele jeito, não, jumento órfão, desculpa, ele é burro daquele jeito, ele não sabe falar, é a pergunta que a Elis mais ouve. Está vendo como funciona? Todo mundo quer saber, ainda dizem que é montado, é nada, é combinado, quer ver uma coisa? Limpa a lousa para mim, vai, dá o microfoneiro. Atenção, senhoras e senhores, chegou a hora do soletrano, vem para cá. A palavra é chuveiro. S U V E R U U L L O L L O Lê Lê, Lê Lê, Lê Lê, Lê de novo, por favor. Chu V Iru L Chu ver o Lô no caso, é temperatura baixa, é frio, né. Lô. Ô meu filho, onde é que cê tá vendo o Chu aí? Vai, vai lê, lê, lê. Vai. Vai Ele vai insistir Apaga, 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 apaga Quando as aulas voltarem Quando as aulas voltarem Depois da pandemia Quando as aulas voltarem Vai estudar esse ano Vai pra escola esse ano Vai O bicho é tão miserável que quando eu fui pra ele na escola Viu a pandemia Mas esse ano ele vai Vira, pitomba Vai P I P O B Qual é a letra? Repita, por favor B B de bola games Dá pra pôr no telão? Pessoal aqui. Leia. Pito. Vá. Leia de duvul, leia de duvul, leia de duvul. Vá. Pito. Vá. Leia. Não olhe pra ele, não. Leia aqui, vá. Pito. Vá. Apaga a lousa. Apaga a lousa. Alerta. Só pra gente ir embora, vá. Alerta. Não é possível, o problema é que ele trabalha, né? O trabalho dele. Vá. L. E. T. R. A. Terminou? Leia. A letra. Esse é o lançamento da TVA Crítica, ou a letra? Outro programa é? A letra, né? A letra. Rapaz. E agora, Siqueira. Mandar matar, mandar matar, mandar matar. Não é? Não salva-se, né? Não salva-se. Aí o pessoal pergunta de casa. É, irmão, é combinado? É combinado. É combinado o que vocês fazem, não é? Meu filho. Seu pai deve ter muito orgulho de você, né? Sua mãe também deve ter muito orgulho. Meu filho? Meu filho é um doutor. Olha, sabe ler, escrever. Ei, eu vou fazer, vou mudar. Vamos pra matemática. Você é bom de matemática? Aí. Bora, matemática. Limpa a lousa, venha cá, venha. Atenção. Não olhe pros seus coleguinhas, olhe pra ali, tá? Coloca 10 mais 10 é igual a quanto, Tom? 20. Amém! Apaga. 10 mais 5, Tom. É igual 15. Amém! Ótimo. No português não, mas na matemática ele a garante, não é? Limpa. Vamos piorar a situação, viu? 10 vezes 10 é igual a quanto, Tom? 100. Não, você tá com algum fone, algum ponto, tem alguma coisa errada aqui. Estão dando dica a ele, que é isso, não é? Apaguei, 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 apaguei. Vamos piorar. Agora, 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 isso é uma. 20 20 Eita, quebrou a tabuada dele. 20 mais 8 é igual Acabou! 28 Amém! Veja o que é deixar a pessoa pensar, não é? Por isso que eu sou contra o tempo do Enem, a prova é muito curta, tem que ser uns 8 dias. Não é? Ele mesmo ia responder tudinho, não é? Obrigado, meu filho. Mais uma, uma conta. Me dê uma sugestão de conta, vem, vai, pra terminar, vem. 15 Mais A raiz quadrada de 9 É, complicou. 15 mais 4, bora. Tenha calma, não force a mente, não. Vai, olha pra mim, isso. 19 É um gênio, olha. É um Einstein, né? Olha, mil meu com mil seu. 2 mil Tá vendo? É! Isso é um cérebro, isso é pra ser estudado, é pegar esse cérebro dele, sabe quando ele morrer, né? Levar pra estudar, não, na Universidade Federal.